Pronto, tempo, eu não me iludo mais com isso, né? Eu, como eu falo aqui, para esse tipo de coisa, para esse tipo de coisa eu sou o Tomé. Eu só vou acreditar quando eu ver, né, é o sonho da nação brasileira, né, a maior parte, pelo menos as pesquisas já dizem isso, né, o sonho da maior parte da população é esse acontecimento. Pronto, vamos esperar se até o dia 10, provavelmente o Pacheco, né, que quer, almeja algo a mais e não vai ser indicado a cadeira de ministro, né, que era o que ele estava esperando, a não ser que na última hora aconteça uma reviravolta, né, e o Barbudinho vai lá e indica ele para pagar essa dívida aí, né, dele não ter abrido o processo de impeachment contra ministros. Vamos ver até o dia 10 se ele vai abrir, o que vai acontecer. Eu sei que, assim, as chances da oposição estão muito grandes, mas a gente já viu esse filme, né, está muito, muito, tem muita carta na manga. Mas a gente já viu esse filme, vamos ver se eles não afrouxarem dessa vez, sempre das outras vezes eles afrouxaram, né, deixaram a corda bambiar. Se não deixar a corda bambiar dessa vez, tem que ir para cima que pode dar tudo certo e tirar essa pessoa que fica mandando e desmandando no Brasil. Uma única pessoa é governar do jeito que bem quer, sozinha, né, é óbvio que tem que ter um governo, né, mas uma pessoa governar sozinha do jeito que quer, ignorando o legislativo, ignorando tudo, 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 dando ordem ao AB, dando ordem àquilo, aquilo que se não, ameaçando, né. Então isso aí tem que parar agora para não piorar a situação mais à frente. E é o sonho, hein, fogos vai estar preparado aqui, hein. Se acontecer, eu acho que vai ter fogos no Brasil inteiro.